Não vejo a hora de sair daqui Mas veneno fica aqui trancado Tem que ser forte agora que eu caí Não é fácil não ver só nascer quadrado Peço a Deus que cante minha lili E o juiz libera o alvará Só sofrimento eu tô passando aqui dentro Eu sei que a minha hora vai chegar A favela é o meu lugar A favela é o meu lugar Não vejo ele, eu tô passando aqui dentro Eu sei que o dia vai cantar meu alvará E quando eu sair daqui Eu vou dar um abraço na minha mãe E aproveitar o tempo que sumi Na beirada pra estourar uma champanha Disco papai eu te peço perdão Por fraquejar e levar na emoção O tempo que eu passei na prisão Foi inspiração pra fazer minhas canção Disco papai eu te peço perdão Por fraquejar e levar na emoção O tempo que eu passei na prisão Foi inspiração pra escrever minhas canção Não é mole não, o crime é ilusão E essa tu tá esperto não pode vacilação Acata a visão, não falha na missão Se tu pisar errado eu paro dentro do caixão Não vejo a hora de sair daqui Mas veneno fica aqui trancado Tem que ser forte agora que eu caí É foda meu só nascer quadrado Não vejo a hora de sair daqui Mas veneno fica aqui trancado Tem que ser forte agora que eu caí É foda meu só nascer quadrado Pega a visão Passando a visão pra molecada Não vejo a hora de sair daqui